Item 37, processo 48.500, 42.55, 2012, 89. Aprovação da agenda regulatória indicativa da Agência Nacional de Energia Elétrica para o BN 2013-2014. Diretor relator, Dr. Julião Coelho. Entre 11 de outubro e 2 de novembro de 2012, foi realizada a audiência pública 87, com vista a colher os subsídios e informações para aprimoramento da proposta de agenda regulatória indicativa para o BN 2013-2014. Mediante a nota técnica conjunta dessas áreas todas, as áreas técnicas analisaram as contribuições e submeteram à aprovação da diretoria a proposta final de agenda regulatória. É o relatório. Procuradoria. Aqui também não tem manifestação jurídica. As contribuições aceitas e parcialmente aceitas geram a necessidade de adequação, de descrição de atividades e de alguns prazos. Exclusão de uma atividade e inclusão de oito. A atividade de aprimorar os procedimentos de cálculo dos encargos de uso e conexão, submódulo 9.6 do PRORET, foi retirada da agenda por estar contemplada no âmbito da audiência pública 72 de 2011, ao passo que a atividade de revisar a sessão 3.1 do módulo 3 do PRODIS, relativo aos procedimentos de acesso ao sistema de distribuição, será adiada em um semestre em função de planejamento da SRD. As atividades incluídas consistem em aprimorar a metodologia de cálculo e de aporte de garantias financeiras para liquidação no mercado de curto prazo, terceira fase, primeira e segunda já em audiência pública, propor normativa de monitoramento de agentes pela CCE, propor apuração e liquidação centralizadas pela CCE de toda a contratação proveniente de leilões do mercado regulado, propor revisão das exigências do sistema de medição de faturamento para consumidores livres e especiais, avaliar a necessidade de aperfeiçoamento do critério de rateio dos custos para atendimento à demanda máxima, aprimorar a resolução nativa 399 de 2010, reavaliar o valor do fator KAD disposto na resolução nativa 442 de 2011, e avaliar a necessidade de revisão da normativa 398 de 2010, referente a limites à exposição humana a campos elétricos e magnéticos, originários de instalações de geração, transmissão e distribuição de energia na frequência 60 Hz. Embora classificada como não aplicável, a contribuição de inclusão da atividade de regulamentação, disciplinando os procedimentos para apuração dos componentes menores e dos custos adicionais no processo de definição da base de remuneração regulatória, deve ser acolhida de maneira a ser contemplada no âmbito dos trabalhos de implantação do banco de preços de distribuição para o quarto ciclo. Nesse sentido, propõe-se a inclusão da seguinte atividade, desenvolver estudos visando parametrizar a apuração dos componentes menores e dos custos adicionais nos processos de definição da base de remuneração regulatória no âmbito da implantação do banco de preços de distribuição a ser utilizada a partir do quarto ciclo de revisões tarifárias periódicas. Passar o dispositivo em que voto por aprovar a agenda regulatória, indicativa da ANEL para o BN 1314, nos termos da anexa minuta de portaria. Em discussão? Aqui, só uma dúvida, porque eu acho que eu faltei em todas as aulas que discutiram esse assunto. Na audiência pública que abriu, deve ser no período que eu estive de férias. Isso aqui foi discutido no âmbito da reunião de gestão ou não? Foi discutido? Foi. Não, se você se apropar, o final acho que não voltou na gestão. Não, mas alguma versão foi. Não, até porque eu não estava. Eu ia falar isso, quer dizer, acabou que isso ficou para o último item da nossa deliberação de hoje. Eu acho que é um aspecto tão importante que eu diria que o Jorge está aqui agora mesmo com o pessoal da comunicação, que a gente desse uma divulgação maior para isso, porque isso tem sido bastante reivindicado para todos os agentes, para todo mundo, todos os eventos que a gente vai, tem citado muito isso. Então, o Santo Edou adiantado da hora, a gente pedir para uma divulgação melhor, então, da nossa agenda, dando a devida cobertura aí, para todos esses aspectos. Aqui, se os senhores concordaram, eu faria também a sugestão de que no ano próximo, a gente faça essa definição da agenda por área, ainda que a gente condense ao final. Porque eu confesso que, quando eu peguei esse processo, o tempo não é muito dilatado para que a gente faça essa análise. Você fazer a agenda regulatória de todas as áreas, a gente tentou começar com cada área, a minha assessoria fez isso, o Romário, em especial, fez isso, mas eu acho que seria muito mais produtivo se cada área tratasse com um diretor, que aí isso acabaria se diluindo de forma quase que equitativa e a gente conseguir algo mais producente. Então, se concordarem, eu farei essa sugestão no voto para que, ano que vem, cada área sorteie a sua agenda indicativa e aí cada relator cuida daqueles casos que recebem. Ou talvez um conjunto de áreas, pelo menos, em relação à fiscalização. Eu tenho uma visão exatamente do contrário, por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu acho, por isso que eu estou falando que, nesse ano, eu não tinha oportunidade de participar dessas discussões, mas eu lembro que, do ano passado, até fui relator, eu achei muito interessante o debate que se fez em uma reunião de gestão, porque, às vezes, uma ação de uma área repercute na outra e ganha muita incoerência quando você faz uma discussão assim mais abrangente. Talvez a sistemática que nós adotamos para levar essa proposta possa ser aprimorada na direção que você sugere. Eu acho que, talvez, fazendo uma audiência interna mais estruturada, fazendo um debate que, quando vem para o diretor, já tem um nível de, uma massa crítica, talvez, mais ampla, entendeu, Julião? Porque eu acho que uma visão completa dessas interfaces, que certamente existem nas diversas propostas de regulamento, talvez seja oportuno fazer uma discussão em bloco mesmo. Não sei, é a minha visão. Então, a gente debate isso depois, porque não é o caso para efeito da determinação. Aí a gente depois faz essa avaliação interna. Isso que eu sugeri, Julião, a gente tem que dar um exemplo, o caso da Nestlé hoje. Para mim, é um caso importante em termos regulatórios. Pode ser que não esteja previsto na agenda regulatória, porque foi uma coisa que nós discutimos hoje. Eu sei que tem outro... Eu também falho, porque eu não participei da maneira devida dessas discussões. A SRD, eu sei que esse caso da Nestlé, a SRD já estava tratando, mas não sei se estava na agenda regulatória do ano passado. Assim como eu sei que eles lá estão cuidando de um outro caso, de fábricas que têm o corpo principal na rede básica, e o resto está ali em volta e está na redistribuição com um deck de 15 horas, e a fábrica com um deck de uma hora. Se geral, acontece com fábrica de automóveis. Então, isso eu sei que nem o que está tratando. Para mim, isso é coisa estratégica e mudanças importantes de sistema regulatório. Agora, eu, se eu não... talvez não tenha participado da maneira devida, talvez até já esteja. Pois é, mas é isso que concordo com o Julião, que não precisamos adentrar nessa discussão agora, mas eu acho que vale a pena só ficar cadastrado, que eu acho que a sistematização dessa discussão, talvez ela precisa ser aprimorada, o que é normal. Por exemplo, pegar todas as determinações que a diretoria fez ao longo de todas as reuniões, sempre tem alguma coisa endereçada. Verificar se está tudo devidamente contemplado. Imagino que isso deve ter sido feito. Verificar essas questões, porque é tão ruim também, vamos dizer assim, estabelecer regulamento de menos como de mais. Então, aqui pode ser, não estou dizendo que tem, eu não conheço, mas pode ser que também tenha uma necessidade de racionalizar um pouco essas questões de alguns regulamentos nossos. Então, o que eu estou dizendo é que é difícil que isso seja, consiga discutir e fazer uma consistência nessa fase do processo. Talvez, talvez, o processo que leva a essa discussão, a definição, passando por uma audiência pública interna, uma consulta interna entre as diversas áreas. E aí, tem que começar um pouco antes para conseguir validar isso em tempo. É só o processo que eu acho que cabe aprimorar. Eu estou mais me... Eu estou mais lembrando do processo do ano anterior. Como eu disse, esse aqui, acabou que eu não estava presente nas discussões, mas eu não poderia contribuir muito para isso. Pode ser até que alguma coisa do que eu estou falando já tenha sido superada. Eu acho que melhor, então, fazer, acho que é compensa de fazer um debatezinho de como a gente... Talvez, como o doutor me menciona aqui, a gente teria que começar antes. Talvez fosse o caso de, logo no começo do ano, ainda no primeiro semestre, haver um sorteio de relator. Aí o relator fecha com a área, subir, depois sorteio esse relator para fazer o fechamento, o controle da coerência, algo que vale, mas a gente podia aprimorar isso, sem dúvida, para ter um planejamento maior nisso. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator foi decidido pela aprovação da agenda regulatória indicativa da ANEL para o BN 2003-2014. Nós temos a anexa de luta de portaria.